E aí, rapaziada, boa noite, tudo bom? E aí, bom igual bombom? Vamos acabar com esses malucos, hein? Vou te encontrar. Boa noite, tudo mal, como sempre. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tudo sob controle, então, tô na partida. Localizando. Encontrei. Inimigo no bem. Inimigo no bem. Inimigo no bem. Já tá um inimato, tá roubando. Lá ele. Que isso, quase todo mundo levou um. Mas tem gente que não ligou o monitor aí ainda, hein? Tá me imitando, né, vaca? O som legal agora, hein? Obrigada. O que vocês dois estão fazendo ali, hein? Posso saber? Eu tava tentando jogar Spike fora. Palhaçada, hein? E vocês? Não. Granada! Corre por acima desses vagabundos. Bom, pio já foi. Lá vai, cara. Cê é louco? Cê ganhou onde eu tava? Vamos virar, vamos virar. Cuidado aí, cuidado aí. Ô, time. Puta, Spike. A fade tá menos 101. Tô com você. Tô com a Spike. Bora. Vira, 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 vira. Corre, 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 corre. Vira, 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 vira. Corre, 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 corre. Tô sem vida, hein? 78. 78 não vai, pô. Olha o senhor Saladiel lá. Muito louco esse cara. Tá bom, bicho já, tá bom. Puta, cê tá desarmando. Não, eu tô sem vida, pô. Tu viu? Eu tava sem vida. A culpa não foi minha, não, hein? Meu Deus, velho. Essa não é, perdemos de bobeira. Uhum. Tem os Reds que joga sozinho. Cê acha que é só você que consegue subir em cima, é? Ah, viu só? Sou pro player. Pega ele. Tem cá. Vou tirar nada. Acaba com ele. Lá vai, carreira. Tem um que passou aqui, ó. Prontou? Não prontou. Caralho, quase, hein? Pegou. Toma. Joga essa granada neles, doido. Tô louco. Jogador vivo. Inimigo abatido. Que é isso, hein? Use esse ult, hein, essa bagulha. À esquerda. Gastam 30 segundos. Nossa, quase, hein? Vamos dar mais uma... E aí, gente? Como vocês estão, ultimamente? Bom, 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 bom. Aí, você aqui, você já... Isso, viu? Tchau. Revelando o Arya. Vou te encontrar. Ah, bom. Claro que eu vou deixar. Ricarregando. Só vou pegar a rede. Sei cá. Da onde, da onde? Acaba com ele. Fica regando. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vira, vira, vira. Vai pelo meio, senhor. Tchau, tchau. Châ, tchau. Ficou, tchau. Châ, tchau. Restam 30 segundos. Pronta, pronta, pronta. Contrei. Vou te encontrar. Ô, que arma doida. Plantada. Resta um ínimo. Faleceu aqui, ó, tava bêbado Putz, perdi minha arma É louco, hein, João Cabuloso Youtube, Zé precheque Pô, vou tentar Eu posso usar a ult Esse é o meu mundo Da nada Lá vai cá Eu acho que eles já deram Eu acho que eles já deram o calbel Nossa, eu vou comer essa vai Não, mas minha frente tem várias frentes Depende do lado que eu tô Brin, seu tá aqui, ó Deixa eu achar o mapa Então eu sou trouxa, então Você é? Sou, vou dar a cover pra ele Pra que, né, o Brin? Esqueça tudo Mais uma batalha Vai ensinar como tu próprio joga agora? Tô louco, João É um peixe que tem uma casa dentro de um peixe Aproveita que tu é rico, Brin Me dropa aí É isso aí, ó, bêbado Obrigada Tá me tirando Fica regando Cadê você? Já acabou, já acabou Eu sou um caçador Que nada Lá vai, pô Spike no chão B Gastão e new Que isso, lá ele Ai A gente Acho que a gente se dá bem rushando, hein? Bora de novo Por que vocês ficam igual um macaco pulando aí nessas folhas? Pra um lado Não, eu gostaria de saber também Diversão É diversão É diversão Bom, tem um na foto Que precisão Amiga, eu acho que não deu certo Pra você Calma, tô sob o controle Puts, lascou, eu tô ouvindo nada Volta, volta, volta Tô ouvindo nada, gente Cura, por favor Decola Lá vai, cara Cura, por favor Você tá preso, amor Localizando Volta, volta Que bosta Aqui, Dudu Aqui, Dudu Aqui, ó Aqui, ó Putz Que isso Desperta quem a rodeou Não precisamos da força do pesadelo Cura, cura, cura Vai pelo meio, perigo Vai pelo meio, perigo Tô Tem planta em eles, né? Granada Que essa é um inimigo Matei, gente, matei Calma Matou dois na cagada É Não, eu sou pra prêmio, maluco Nem se quiser É, que tal todo mundo Que tal todo mundo ficar aqui, ó Ali Não entendi, Vicky Todo mundo fica aqui escondidinho Só assim, ó, na maciota Hô, brin Oi Qual é o teu rank? Por dúvida Prata Qual eu? Qual eu? Qual eu? Qual eu? Revelando a área Granada! Recarregando Guardo de choque Agora Guardo de choque Será Vai lá Mas Inimigo No vídeo Reina vai Vim Céu Huh É melhor, fugiram Owner Novaro 105 Nossa piranda Vou te encontrar Bora virar Bora virar Bora virar ou não? Bora aqui, logo 关 visuals The B. Só onda pra cabeça. Ixi! Restam 30 segundos. Parece ali não, senão vai dar ruim. Último jogador vivo. Restam 10 segundos. Nossa, que mira, hein? O povo antes de jogar agora. Acho que eu estourei um dedo. Isso aqui é um dedo, dois ou um? Cê tá me chorando? Bora... Bora gerar ao meio. Recarregando. Lutem! Larga pra mim. Revelando a... Valeu. Sai aqui no chão. Sai aqui no chão mesmo. Puts! Caraca, velho. Cuidou perder, Patrícia. Cuidou perder. Último jogador vivo. A... 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 Essa fade aí, ela tem... Paciência de... De minato, viu? Mas mata. Eu acho que eles estão ficando muito ali naquela A... Naquela B. Viraram o quê? A ragatanga? A cuca? É, decidiram... Eles decidiram jogar agora. Bora tocar um reboot. O... Recarregando. Lançando fumaça. Bom... A... 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 Recarregando. Abra o céu! Localizando. O... 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 Inimigo no B. O... Lá no final, bem aqui ó. O... 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 a última rodada antes da troca com criar uma conta nova começar a jogar com noob só para ganhar viu nessa fase já viu nova animação partagê nova animação vai que cola vamos cá não é o jeito do que pedir drop de arma sim amigo eu tô sendo independente mas independente acaba é melhor fugir é o pé filho virado putz esqueci disso vai que no chão lado atacante inimigo no ar vai cá o último jogador aqui esse é o meu troca de lado agora é nossa vez de não conseguir ganhar sistema de saúde brasileiro matando geral não entende geral então no b o outro com a minha lixo matando todo mundo a cara só para gato cb morreu e os caras empatou com nós em vai patar com nós eco é cobala na cara ou você estava em quatro lá no ai porque primeiro morreu dois depois mais dois eu marquei porque se a gente vê que vai entrar alguém ela só coloca a parede mano ele tá posicionado assim é isso aí sova presta atenção vou te encontrar inimigo no b é nada ele tá no geral b inimigo no b se vocês puderem me recuar e eu procurar vocês geral b eu eu tá feio de tacar na vida comigo no b porque vocês sem vida sem vida sem vida sem vida carregando amigo eu tô sem cura estão virando estão virando spike no b a spike tá aqui inimigo no b ah tomou uma bala na cara véi 30 segundos tira a cara tira a cara não vai dar tempo volta a raze volta a raze volta volta morri desculpa mais dois segundos resta um inimigo spike no chão só se esconde se esconde que é isso que é isso que é isso cara putz ai nem acreditou nela você viu não eu também não não pensei que ia pegar não que é isso doido putz faz a parede ali onde eu marquei vai ser melhor já que o sovo não quer sair da cadê ah tá então chega esse cara ai cara vai lá cara tá falando com você pô souba eu não vejo não mas ele tá falando de voz pode ser que seja aí agora tá e aí é melhor fugir é lá granada vem cá time se puder sair da área da ult e da killjoy eu ficaria muito agradecida eu te salvo eu te salvo não salvo vai não não tem como não tem como spike plantado recarregando 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 lançando fumaça puta de mim parando lá vai caca recarrega avança nele avança nele avança nele recarregando um defuso e o outro avança 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 fu puta que p doo mano o cara tá atirando no rumo da Spike Só entrar pelo outro lado, tá de jude, pô, pertinho Verdade, cara, desculpa, vai dar tudo certo, confia Hum, interessante, uma bela vista, acho que é índia aqui Tem que falar que tem uma cidade pra lá, olha que doideira Ah, eu tô rachando com esse, vou te encontrar Esse, não sei escomendo Sova, recua, sova, recua, sova, recua Mano, 142 na Viper Como assim, cara? Spike plantado Esse é o meu mu- Dá nada Ótimo jogador vivo Só as costas, pode ter Bora acabar com a graça dele Sova, recua, sova, recua, sova, recua O pior é que eu morri recuando Se eu tivesse ficado lá, tinha andado bala na cara É foda mesmo, cara, é verdade Pegar uma bulldogzinha, uma xerife Não, é aqui de novo, rapaziada, é aqui de novo É, ele prevê o futuro Porra, o cara é zica Eles vão virar Puta que pariu, me ouviu aqui como Tô virando pro outro bom Cara, como que eles me viram ali Recarregando Toma Toma Avança logo Tá atrás dessa caixa aí Vixe, o cara só rodou Vai que plantado Ah não, mano De vocês Defuso, defuso Vamos lá Lá ele Tô louco, achei que ia me tá agora, hein Falei, ah, pegar todo mundo pelas costas, né Só foda Pro player Tá achando o que? Recarregando Vamos ver comigo, Dudu Mandando esse povo aí É não, tô na A aqui, pô Valora Vai, todo mundo dançar E o grafite, marca sozinho? É, amigo, marca sozinho Você não sabia? Sabia não agora, pô, entende Pode ser que seja na B, hein Granada! Eu não entendi isso Foi ironia ou real Eles tão macetando a B Eu acho não é ironia Quer dizer, eu acho que é ironia A B, B Lá vai fogo! Vai, matou todo mundo na granada Putz Que isso? Tá aqui na B ainda Vamos botar aí, né Putz, não tem uma Caraca, essa aqui é braba, hein Se você me dropar, eu fico muito feliz O que? Só dropar, só? Ela não, dropa pra ela Só, aham Por favor Não, mas eu queria jogar com ela Vou jogar uma partidinha com ela Me dropa aí Não, deixa eu Mas e se você morrer e eu perder a OP? Não, então Fica perto de mim Que se eu morrer tu pega ela Dropa uma conta pra mim, filho Compraram já Putz, joga, suba Jogue Toma Ô, Brim Ah não, tá certo, tá certo Pode ser que seja aí Porra, os caras pegaram o meio Ai, pai, tá Nossa Nossa Vascou pro meu lado agora Agora que você faz paredes, sim Ah, você tava no meio, né Não tinha como Morre! Não, acho que eu falei dez vezes pra fazer a parede aí Falei pra ficar no grafite Agora deixa eu ver, vai Tô preso, tô preso Calma O resto é um inimigo Descante Não, desce, desce Ó, vai ser a Ou meio É melhor fugirem Putz, de novo essa palhaçada dessa bomba Vai nada Spike plantada Boa Curei Curei Resta um inimigo Quero o pé Quero o pé Quero o pé Tem o pé no chão não? Não tem Sem graça, hein Não tem o pé no chão Que merda, hein Putz Preciso de entrega Boa Pô, você gosta dessa arma aí, cara? Não, eu quero fazer uma doação Poder essa arma Pô, eu tenho como comprar o pé Eu tenho como comprar o pé Pede aí Ô, Sova, pede uma arma mais forte Tá bom Não, pois é, pois é É B É B Engenheira rodou É É, eu tinha ouvido, mas eu acho que fica ficando maluca Com vinho na puta Ali Esse é o meu mundo Putz, que me pariu Mudaram de bomba Spike plantada Plantaram a Spike Putz, rodaram Mais na frente, você morreu, mata Tem gente jogando da base Entra Calma Putz, lascou agora Putz, agora, velho Putz Ela saiu do negócio Ô, Raze, guarda essa OP Sério, vai, você daí Ai, meu Deus Vai, você daí, Raze Toma Chupa, cadê uma Cê é louco Tá saindo mal Aí, viu, só a Laude tem que me chamar pro tio, cara Se me chamar, você não ia perder É ótimo Ei, ei, ei Peguei, né Pede, pede Valeu Boa Que isso Que partida de maluco Ô, Brin, sai desse meio que eu vou paredar Não esse Você tá... Não, é Eu explodi alguma coisa Desculpa, eu pensei que você tava no meio Putz Quero explodir alguma coisa Perdei minha OP Essa segunda, quer ver? Paredado Uai Spike no chão Meio Tá bom, botar no meio E denuncia a reina Tá bom Abre o meu Granada Lá vai cá Tá bem aqui, ó Eu vi, eu vi aqui Tá aqui Tá de OP Tá de Odin Cê é louco Ai, meu Pinho tá baixo Calma Tá de OP Tá de Odin Tenta me reviver, sei Toma Spike no chão Volta, volta, Suba Volta que ela tá com a bunda Certo, 30 segundos Último jogador vivo Nossa Tá na nossa base Estou aqui Restam 10 segundos Vara, essa caixa vara Putz Putz Que me pariu Aquela caixa, eu... Aquela caixa vara ou não vara? Vara Fiquem firme Uma corda do ar Tá tranquilo Tá apavorável Hummm Não tenho grana O Raze Tu não consegue fazer um armado? Que que seria armado? Toma Vandal, uma fanta Que dá mais... Eeeh... 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 Spy, no belo Peguei, peguei, peguei Larga pra mim Dá nada! Ah... Me acertar na abinha aqui Tô entrando bem Acaba por eles Pera, agora eu vou perceber, né? Spy, no chão Vem Nossa Vamos pegar eles Mano, que diferente Não dá cara, não dá cara Não dá cara Não dá cara É com vocês É com você Eu sou o caçador Tem um B aqui, Dudu Acalma aí Foi dada a largada Último jogador vivo Agora vai ter um em cada lugar Tá nas suas costas, ó Vai aparecendo nas suas costas, ó Vai subir Spy, no chão Boa! Eu... Mano, eu não creio Haha Ia ser mais foda se fosse na faca, cara Porra, ia ser perfeito Caraca, velho Se fosse na faca ia ser foda, hein? Sei nem, mas o que que eu tô fazendo? Quer ver nós perder essa partida ainda? Ô, Peri, coloca sua bomba aqui pra me subir em cima daquela caixa Vou peraí da B aí, eu reforço o A Ah! Nada a ver Nossa Pô, tu tava jogando do que? Digo, arma Bumbo Tua missão não acabou Boa! Boa! Que que eu perdi? Ricarregando Tô pra onde? Tô vivo Vem, volta Tão virando, eu acho Vete o pé O Soba tá cercando as costas E... Granada! Spike plantada Mano Tem uma aberta pro long que a fez, se você quiser... Cari seu medo! Último jogador Aqui, ó Putz Meu Deus Nossa, ela fez isso Caraca, velho Eu não tava nem ouvindo, hein? Ah, tá toda a família que tinha Queria entender Essa gente... O cara fez 41 aqui, mano? Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar... Será que tá carregando? Cê é louco É, velho O que que acontece uma coisa? Acho maravilhoso que eu tô cantando isso, cara É, é... Tudo sob controle Cara, nós não perdemos Como que eu tô carregando? A verdade é que a gente tá empatado, caso você não saiba... Tô perdendo Números Perdemos 10 em seguida, vocês... Números Tá bom, joga aí Granada! Cara, tem voz do Marcos, cara Ô, Fravio, seu nome é Marcos? Meu, até tem Ah, eu acho Pega ele Agora eu não sei onde é, não Tão de rodinha aqui, maluco? Rá pro pé, Fade Engenheira, rodou Muito obrigada, Fade Na base, tão na base Se for aí, nasce a vista Vai ser a Resta um inimigo Boa! Boa! Vitória do defensor O cara ficou puto, velho Cê é louco Que partida, doido Tchau, tchau! 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 E aí